Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo, no evento PagBank, em parceria com a Visa, no estádio aqui de São Bernardo do Campo, Paulo Schoed, mais conhecido como Baietão, na Avenida Armando Ítalo 7,812. O evento está acontecendo segunda e terça-feira, 9 e 10 de dezembro de 2019. Vamos ver então como que faz o credenciamento, o espaço onde vai ser feito o credenciamento. Então você vai entrar aqui pela porta principal do ginásio, e aí você vai dar de cara aqui com essa fila e vai chegar ali, preencher os seus dados rapidamente, sai esse credencial com o seu nome e essa é a crachá. Esse crachá tem esses 1, 2, 3, 4 aqui, significa que você vai participar de alguns eventos lá dentro e vai ganhar brinde também fazendo sua credencial, tá bom? Vamos dar para você essa bag, onde tem algumas informações do evento para vocês, que é o Conecta PagBank com a Visa. Vamos acompanhar aqui comigo no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Gente, aqui nessa tenda, vocês estão vendo aqui que é onde você retira o brinde do espaço Conecta, PagBank, PagSeguro e Visa, tá? Então quando você termina de fazer o ciclo do seu evento aqui no PagBank, da sua participação, você vai retirar um brinde, que no caso, uma canequinha, olha que legal, ó, canequinha bonitinha do PagBank, PagSeguro e a Visa, tá? Muito legal, você retira aqui quando você termina de fazer todo o seu ciclo, tá bom? E tem mais, hein? Tem mais tendas, tem muita coisa legal aqui dentro acontecendo, tem palestras, temos pipoca, algodão doce, muita coisa legal, tudo de graça para vocês aqui no evento do PagBank. Aí nós temos também essa tenda, que é o laboratório, nos ajude a criar o produto ideal para você, aí junto com a PagSeguro, o PagBank e a Visa, tá bom? Então tem aqui as meninas especializadas para ajudar você aqui também nessa tenda aqui do PagBank. Na próxima nós vamos ver aí o PagBank Conta Rendeira. Aqui eles estão dando palestras também de como funciona para render o seu dinheiro na conta do PagSeguro, PagBank, e tem os horários, tá? Então nós temos os horários aqui das sessões, das 10h às 10h30 já foi, agora das 10h30 às 11h e até todo o horário, né? Termina das 17h às 17h30 o próximo evento aí, antes de acabar o dia, tá? O evento aqui no PagBank. Lembrando que é segunda-feira, dia 9 e dia 10, o evento acontecendo aqui em São Bernardo do Campo, certo? Nessa tenda aqui, eles vão ensinar você como usar as maquininhas do PagBank, tá? Então aqui também a educação financeira de como usar a maquininha todas do PagBank nessa tenda também e os horários de sessão, o horário que vai começar e finalizar o evento, tá certo? Nesse standard aqui você vai aprender como ganhar mais din-din com as suas aplicativos do PagSeguro, PagBank, as maquininhas. Aqui você vai aprender tudo como ganhar mais dinheiro. Então os horários também à disposição para vocês aqui no evento do PagBank, conecta com a Visa, tá certo? Vamos ver agora o espaço onde tem o atendimento ao cliente também, porque aqui você pode... A utilização do pagamento e ali você evita qualquer... Nesse momento nós estamos tendo algum evento, né? De palestra, por isso esse som que nós estamos ouvindo, tá? E aqui nesse espaço que vocês estão vendo, é o espaço de atendimento ao cliente. Você está à disposição, a PagSeguro no caso, o PagBank, de vocês. Então, tem alguma dúvida, ativação de uma conta, um cartão, ativar a sua conta, PagSeguro, super aplicativo do PagBank, aqui eles estão fazendo isso também por vocês, aqui no evento Conecta do PagBank junto com a PagSeguro, tá certo? E aí, caso você tenha alguma dificuldade de usar a maquininha, usar o seu aplicativo, no caso, super aplicativo do PagBank, aqui eles estão à disposição de vocês também, ajudando, mostrando tudo aqui hoje no evento do PagBank. Na verdade, o evento, ele está fazendo o quê? O Conecta, ele está conectando todos os seus clientes, tem dificuldade de usar o aplicativo, as suas maquininhas, conhecer sobre a vida financeira, aqui eles estão tirando todas essas dúvidas, tá? Então, é um momento de você conhecer um pouco mais sobre o PagBank, sobre o PagSeguro, em parceria esse evento com a Visa, tá bom? Então, está aqui para vocês hoje, funcionando até as 18 horas, né? Segunda-feira que eu estou aqui, amanhã repete mais uma vez esse evento aqui em São Bernardo. Eu estou mostrando para vocês um pouquinho de tudo o que está acontecendo no evento, para vocês saberem o que a PagBank Visa e a PagSeguro estão fazendo aqui, no caso, em São Bernardo do Campo. Estou aqui na tenda, onde eu vou pagar agora com o meu aplicativo do PagBank, usando o QR Code. A Camila vai nos orientar aqui como vamos fazer para baixar, então, essas informações do QR Code. Camila, por gentileza, pode me orientar? Beleza. Então, você precisa ter o aplicativo da PagSeguro, né? O aplicativo PagBank. Uma vez que você está no seu aplicativo, tem um botãozinho aqui que se chama Aponte Pag, entre parênteses QR Code. Pode clicar nesse botão. Ok. Quando você clicar, você pode dar um continuar. Ok. Continuar novamente. Certo. Vamos lá. Ok. Quando você clicar, está vendo que aparece a câmera do seu celular? Está escrito aqui embaixo, escanear. Essa é a tela que você precisa ter para escanear o código QR. Pode apontar a câmera do seu celular para esse código. Ok. Apareceu. Isso. Aí você digita o valor que você quer pagar. Vou fazer um teste aqui de R$1,00, tá bom? Ok. Confirma. Continuar. Ok. Aí vai aparecer essa telinha. Aparece aqui o nome da pessoa que você vai pagar. Nesse caso, aparece o meu nome. E aqui a forma de pagamento, que vai ser no saldo da PagSeguro. É o saldo que você tem na sua conta PagSeguro. Aqui vai aparecer o valor da compra de R$1,00 e o valor a receber de volta. Todos os pagamentos com o código QR da PagSeguro tem 3% de cashback, que é um valor que você recebe de volta. Como ele vai pagar R$1,00, ele recebe R$0,03 de volta. Nossa, que maravilha. Então, qualquer cliente que pagar com QR Code, 3% volta. Exatamente. Olha, gente, que maravilha. Vamos testar, então, ver se funcionou mesmo, hein? Show de bola. Legal. Agora eu quero o meu brinde, hein? Vou te dar o brinde. Opa. Que legal, gente. Beleza, né? E aqui o cliente consegue imprimir também esse código QR Code, não? Consegue. A gente consegue imprimir e você leva um desse pra casa. Olha, legal. Show de bola. Olha, gente, tá saindo já, então. Ela já imprimiu aqui o meu QR Code. Então, caso eu queira colocar no meu estabelecimento, põe na minha mesa e alguém for me pagar, eu vou usar nesse totem aqui, né? Ela já tá colando lá o meu QR Code. Muito legal que tá aí na hora. Você só informa pra ela o número da sua conta, né? O seu e-mail pra gerar esse QR Code. Você já pega o seu e sai com ele na hora. Muito legal mesmo. E o interessante é que você também vai ganhar ainda um porta-cartão. Vai pôr aqui atrás do celular. Você vai carregar o seu cartãozinho aqui atrás, que é o que tá sendo mais usado hoje no mercado, né? Olha que bonitinho. Olha o porta-cartão. Olha que bonitinho. Ele já vem com adesivo pra você colar atrás do celular. Olha que bonito, né? E o QR Code no seu totem aqui, ó. Olha que da hora. Né? Show? Muito bom, né? Legal. Gente, então eu já dei meus quatro ciclos aqui no evento. Agora eu vou retirar o meu brinde, hein? Eu gostaria de retirar, então, o meu brinde com você aqui. Opa! Vamos ver o meu brinde, hein? Que maravilha! Uma canequinha do PagBank. Show de bola. Muito bonitinha. Adorei, hein? Este, então, é o evento Conecta, que está acontecendo aqui em São Bernardo do Campo. Totalmente gratuito. E eu espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo, desse evento maravilhoso, o PagBank, junto com a Visa, aqui no canal. Cartões de crédito, alta renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Um Deus! Então, o PagBank é o PagBank é o PagBank. Então, o PagBank é o PagBank.